E aí galera, beleza? Tamo descendo aqui numa destilaria de perfume aqui na França, ali ó. Olha que legal aqui, ó. Olha o gato lá. Olha aí, ó. Aqui é pra visita. Olha lá em cima, lá ó. Vou almoçar lá em cima, vou entrar lá naquela catedral lá, hein. Aqui em Eze. Aqui é... Eu só vou dar uma panorâmica aqui pra vocês darem uma olhada aqui. É uma destilaria de perfume aí, ó. Ó pra vocês verem aí, ó. Aqui se fazem a destilação de perfumes franceses, franceses. Lindo, lindo, hein. Dá um pausa aqui. Olha lá em cima, gente. Tem uma energia muito grande, energia demais na cidade medieval. E aqui, ó. É a destilaria. Olha aqui, ó. Vamos visitar ali, ó. Comprar um perfuminho desse aí pra ver. Um perfume francês, ó. Vamos lá. Olha só, cara, que legal. Vou entrar lá dentro. Um pouquinho. Olha aqui, galera. Isso é uma réplica da destilação. Uma fonte de água da destilação do perfume. Olha. Muito legal. Olha lá, tem mais uma estátua. Olha aqui, mais um equipamento. Isso aqui é uma coisa raríssima, gente. Isso aqui não é qualquer lugar que você tenha esse direito de visitar. Olha quantas pessoas vindo aqui visitar, ó. Um ônibus de tudo que é canto. Todos, vários países. Vão lá em cima. Olha só esse equipamento antigo aqui, ó. Muito bacana, hein. Vou entrar? Olha aqui, galera. Esse aqui é a lecrim, ó. Meu jardinzinho aqui. Vamos entrar lá pra filmar. Olha a entrada. Quanta gente lá, hein. Primeira vez que eu entro numa perfumaria, hein. Olha aqui, galera. Olha aqui, cara, olha os perfuminhos. Muito bonitos. As formas de perfume. Olha. Muito bacana, hein. Olha aqui tem... Vamos pra você provar. Experimentar, ó. O cheiro é inacreditável, cara. O cheiro é muito agradável. Olha. Várias essências, várias coisas. Muito bacana. Boa. Ó. Bela noite. Olha ali, ó. Muito legal. Primeira vez que eu... Que eu vejo uma destilaria. Perfume. Que tem um tablet pra você verificar. Mais uma peça antiga também. Vem cartões, essências antigas, estilos que eram usados, os nomes de perfumes, as formas que eram utilizadas. Vou lá buscar. Vou comprar um, hein. Essa é o perfume. Essa índice. Essa flor aqui, ó. É típico daqui dessa região. Já experimentei aqui. Você pode pegar aqui, ó. Cheirar. Esse é um... Esse é um... Citron. Cheiro de limão. Frutas. Vários cheiros. Gostoso. Bora lá. Pra vocês verem como o lugar é importante. Eu tenho catálogo de todas as línguas. Japonês. Polonês. Olha. Francês. Inglês. Alemão. Italiano. Espanhol. Russo. Aí o cliente vem aqui. E pega o folhetinho. Pra escolher o que ele quiser. Aqui, ó. Olha. Mais peça antiga. Vamos lá. Olha só. Serpentina. Que bacana, cara. De cobre. Vamos fazer a destilação. Tem um filme que eu recomendo vocês assistirem. O nome do filme chama-se Perfume. Pra você jogar aí no YouTube, você vai achar Perfume. É muito legal, hein. Muito legal mesmo. Aqui tem o catálogo. Deixa eu ver aqui, ó. Preencha. Nosso... Nosso catálogo de participação. São dez ganhadores por mês. E você ainda recebe o catálogo especial por e-mail. O catálogo deles e os perfumes deles. Pode preencher e depois vem por e-mail. Legal. Aqui, ó. Pra vocês verem aqui, tá escrito, ó. Vidro de cristal especialidade francesa. O século. Aqui tem um outro. Aqui já é americano. E tem um outro ali que tá cheio de gente lá. Não vou poder mostrar, mas... Ó. Daí tem aqui, ó. Nova Jersey. Boston. Brickfield. Boston. Onde foram fabricados os vidrinhos pra adicionar os perfumes. Ohio. Ohio. Tem que contar pra conhecer Ohio. Chicago. Jackson. Michigan. Nova Jersey. Marcão Teneri. Olha lá que conhece todos esses lugares. Missouri. St. Louis. Muito legal, né. Marilane. Vamos fechar aqui, galera. O pessoal tá se organizando aqui pra fazer a... A entrada. Uma pessoa especial vai dirigir a gente. Fazer a visita, hein. Muito simpática ela. Uma pessoa especialista vai... Orientar a gente pra falar pra gente. Bora lá? Marilane. Marilane.